Uma mulher de 27 anos morreu carbonizada após incêndio. Segundo as informações, ela teria colocado fogo em um urso de pelúcia. Na cidade de Pedralva, no sul de Minas, próximo à Varginha, uma mulher de 27 anos morreu carbonizada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou após moradores acenderem velas devido a uma queda de energia. A vítima teria colocado fogo em um urso de pelúcia. Outros dois moradores se feriram. A casa fica numa área rural. Moradores contaram aos militares que o local estava sem energia e eles acenderam velas para iluminar. Foi quando a mulher teria colocado fogo em um urso de pelúcia, dando início ao incêndio, que rapidamente se espalhou para outros cômodos do local. Foram quase quatro horas de combate às chamas. Dois moradores, um homem de 47 anos e uma mulher de 44, tiveram queimaduras leves e precisaram de atendimento por inalar fumaça. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima foi encontrado carbonizado num quarto embaixo de escombros do telhado e restos de roupa queimada. A perícia da Polícia Civil foi acionada e deve investigar as causas do incêndio.